Hoje eu vou mostrar como é fácil e prático montar os pedidos dos meus bolos caseiros porque eu já tenho toda a produção pronta com antecedência Eu tenho 8 opções de bolos deliciosos e versáteis que agradam a todos os gostos Vou te mostrar cada um a quantidade exata de cobertura que uso para deixar tudo perfeito e como a produção antecipada facilita na hora de entregar tudo fresquinho Olá, eu sou a Polly e nesse canal eu te dou dicas e receitas de confeitaria para você ganhar dinheiro aí na cozinha da sua casa Então seja muito bem-vinda a esse canal Eu trabalho com a minha produção congelada e quando sai pedido no delivery eu descongelo o meu bolo na hora e a cobertura eu tiro do freezer de noite e deixo na geladeira para usar no dia seguinte Quando sai pedido no iFood geralmente eu tenho de 5 a 10 minutos para montar o pedido Trabalhando com produtos congelados eu consigo montar o meu pedido nesse tempo consigo tirar fotos e fazer stories para divulgação tudo com calma e o melhor se não tiver pedido no dia eu não perco nada Deixa eu te mostrar os pedidos que saem por aqui e quais os sabores que eu vendo Depois do meu bolo descongelado eu coloco ele em cima de um pedaço de papel manteiga e passo para a embalagem Você pode reparar que eu não toco no bolo por isso eu não uso luvas Coloco a minha embalagem em cima da balança para pesar a quantidade de cobertura Todos os meus bolos levam 80 gramas de cobertura Vou colocar a minha cobertura branca e essa cobertura ela foi descongelada E mesmo assim ela está cremosa e brilhosa, muito perfeita Eu finalizo polvilhando o leite ninho por cima Eu não peso o leite ninho, mas eu sempre uso uma colher medidora de 5 gramas como medida para polvilhar o leite ninho Ou seja, tudo na minha produção é padronizado, pesado para eu poder precificar corretamente Esse é um bolo super simples e fácil que vende muito bem O bolo de chocolate também vende muito bem Aqui saem mais as massas de chocolate que a massa branca E esse é um dos que eu mais vendo Massa de chocolate com cobertura de chocolate cremosa e brilhosa E eu finalizo com confeitos de chocolate Ele fica uma graça e faz muito sucesso Lembrando que você pode fazer esse mesmo bolo com morangos no cone Morangos na decoração que também vende muito bem Tanto no de chocolate como no de leite ninho Bora de ninho com creme de avelã Eu não uso Nutella, então eu fui testando várias marcas de creme de avelã Até achar uma que eu gosto Esse da Nutty Cream tem o sabor igual o da Nutella e sai bem mais barato Eu uso 20 gramas de creme de avelã no cone E eu completo com a cobertura de ninho Até chegar nas 80 gramas de cobertura Porvir o leite ninho e finalizo com creme de avelã Sem dúvida esse bolo é o bolo que eu mais vendo no meu delivery E o que mais me dá lucro O próximo sabor é o choconinho Bem fácil também Eu uso a massa de chocolate E 80 gramas de cobertura de ninho E finalizo com ninho decorado por cima Uma das características dos meus bolos é eles serem bem simples Porém, esse vídeo é pra te dar ideias E você pode aproveitar essas receitas e essas medidas E decorar os seus bolos de outras formas Todos esses bolos podem ser decorados com morangos, confeitos, lascas de chocolate, pedacinhos de brownie Lembrando que você precisa colocar tudo isso no preço final do seu produto E eu te ensino a precificar corretamente o seu produto na minha aula de precificação Que tá aqui no primeiro comentário desse vídeo Meu próximo bolo é o Dois Amores Que eu tenho duas versões no meu cardápio Uma versão com a massa branca E uma versão com a massa de chocolate É um bolo bem simples Eu uso 40 gramas de cobertura branca E 40 gramas de cobertura de chocolate Fica uma graça E fica muito gostoso O bolo de cenoura sai muito por aqui Eu sempre tenho que fazer a mais Porque é o sabor mais pedido do meu delivery Eu coloco 80 gramas de cobertura de chocolate E finalizo ele com confeitos de chocolate Essa é a melhor receita de bolo de cenoura que você vai ver Muito fofinha E tem ela na minha pochila Junto com todas as receitas que tá nesse vídeo Além de dica de marketing e precificação Clica aqui no primeiro comentário desse vídeo Pra você conhecer a minha pochila de bolos caseiros E o bolo Red Velvet com cobertura de ninho Também é um ótimo sabor pro seu cardápio Eu sempre tenho o Red Velvet congelado Além de ser um bolo que vende muito bem em datas comemorativas E esses são todos os sabores de bolos caseiros que eu tenho no meu cardápio Tudo feito com uma massa e uma cobertura Super prático, rápido e muito lucrativo Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Curte esse vídeo Compartilha com as suas amigas Pra gente crescer esse canal cada vez mais Além disso, aqui na descrição desse vídeo tem complementos pra você Tem outros vídeos de receita que eu deixo aqui na descrição Tem os meus cursos, as minhas apostilas Então aproveita pra dar uma olhada aqui na descrição também Pra você aprender ainda mais Eu vou ficando por aqui Um grande beijo pra você E até o próximo vídeo Tchau, tchau